Agora a nossa série especial. Dois atletas querem fazer bonito nos Jogos Rio 2016. O canoista Isaquias Queiroz vai enfrentar a sua primeira Olimpíada e pode levar até três medalhas. Agora, sem descuidar do topete. E o paulista Felipe Vudo, tiro esportivo, promete deixar os adversários de cabelo em pé com a sua mira certeira. Revelação nas águas. O baiano Isaquias exibe um topete daqueles para enfrentar os gringos na canoagem. Aliás, não apenas um. Mas vários topetes que ele gosta de mostrar nas redes sociais. Depois que eu vou me atletar do jeito que ele quer, melhor nem mexer. É melhor assim. Meira, um! Mais discreto, o paulista Felipe também deixa os adversários de cabelos em pé nas provas de tiro. Felipe Vu e Isaquias Queiroz vão fazer suas estreias em Jogos Olímpicos. Os dois surgiram para o mundo do esporte quase ao mesmo tempo. Foi nas Olimpíadas da Juventude em 2010 em Singapura. Vu ganhou a prata na pistola de 10 metros. E Isaquias passou longe da medalha. O vento não arretava muito forte, não consegui segurar o barco. Mas depois vieram vitórias em campeonatos mundiais. E no Pan de Toronto, os dois saíram com ouro. No pequeno sobrado em São Paulo, Felipe Vu mostra as medalhas. O esporte que ele pratica desde os 12 anos de idade é pouco conhecido no Brasil. A mãe mineira e o pai descendente de chineses eram os únicos incentivadores. Com os bons resultados, nos últimos cinco anos, ele virou atleta do exército. Agora é o sargento Vu. E foi convidado para treinar num clube de elite em São Paulo. Nós acompanhamos um pouco da rotina. Movimentos lentos, precisos. O braço tem que estar firme e as pernas afastadas. O corpo fica de lado para o alvo. O rapaz que tem quatro graus de miopia é um craque nesse esporte que exige visão perfeita e concentração fora do normal. A pistola de 10 metros não é arma de fogo. O tiro depende da pressão do ar que sai deste cilindro. Se a munição é chumbinho. Tiros que podem levá-lo a alcançar um sonho de criança. Quando eu fui começando a levar mais a sério, eu via aonde que eu podia chegar. Eu estabeleci que eu queria participar dos Jogos Olímpicos, que eu quero ganhar uma medalha em Jogos Olímpicos. E comecei a ver o que eu precisava para isso. Resumindo, treinar muito. Ele atira todos os dias, às vezes em dois períodos. Fora a musculação e a corrida. Para que tudo isso, pode imaginar quem não entende de tiro? Então olha só o que acontece quando um leigo assume o controle da arma. Não pegou no alvo. Traz aqui, não é possível. Não acertou nem no alvo? Não. Pegou aonde? Não vi. Não pegou nem no alvo. Melhor é deixar a arma na mão do nosso Felipe. Além da pistola de 10 metros, ele vai disputar medalha na pistola livre de 50 metros. 100 tiros por dia. São exatamente 10 metros de distância nesse stand no clube em São Paulo, onde o Felipe treina há seis meses. E o interessante é que aqui, o alvo vem até a mão da gente para se conferir o resultado. Olha só a qualidade dos tiros. Antes, tudo era feito de forma mais improvisada. O único lugar que o Felipe tinha para treinar era a garagem na casa da família. Esse aqui é o local. No meio de roupas estendidas, caixas de ferramenta do pai, lá no fundo, o alvo. O problema é que o ambiente tem só 7 metros de comprimento, menos do que a distância regulamentar nas provas de tiro. Treinando nessas condições, o Felipe conseguiu ótimos resultados. E agora é a esperança de medalha nos Jogos Olímpicos do Rio. Dona Elza, a torcedora número um, guarda as lembranças dessa trajetória de tanto esforço. Ele começou mesmo, ele tinha na parte de uns seis anos. E aí o pai um dia segurou ele e ele deu o primeiro tiro. E aí já viram que o menino tinha jeito? E aí foi quando ele viu que ele tinha jeito e começou. Em 1920, nos Jogos da Antuérpia, o tiro garantiu as primeiras medalhas olímpicas para o esporte brasileiro. Desde então, mais nada. Está na hora de acertar o alvo de novo. Claro que seja agora, né? Não mais. Em Minas Gerais, também tem uma turma que treina sem parar, pensando nas Olimpíadas do Rio. E Zaquias é comparado a um craque brasileiro dos gramados. Mas eu acho que é bom ser comparado com um cara como o Neymar, porque todo mundo sabe da habilidade que ele tem. Mas o pessoal não joga muito só pelo meu cabelo, sim pela minha habilidade na canoagem, né? Há um ano e meio, a equipe de canoagem treina aqui em Lagoa Santa, bem perto de Belo Horizonte. O local foi escolhido pelo técnico espanhol Jesus Morlan, pela semelhança com a Lagoa Rodrigo de Freitas, onde vão acontecer as competições durante os Jogos Olímpicos. É aqui nesse cenário belíssimo, cercado pelas montanhas mineiras, que o rapaz criado na Bahia trabalha duro para fazer história no Rio de Janeiro. Zaquias ganhou três medalhas de ouro nos últimos três mundiais de canoagem. Tem chances reais de subir ao pódio três vezes no Rio. Seria o melhor resultado para um brasileiro na história olímpica. Mas a atenção tem que ser redobrada, porque na canoagem, qualquer movimento errado faz a embarcação virar. E Zaquias sabe bem o que é isso. No Mundial de 2014, ele liderava a prova quando, a dois metros do fim, perdeu o equilíbrio, perdeu o ouro e quase perdeu a cabeça. Eu lembro que quando eu cheguei na chegada ali, que eu virei, aquela... Quando eu virei, assim, eu achei que tinha passado, né? Mas quando deu a notícia que eu fui desclassificado da prova, que perdi a medalha de ouro ou prata, Fiquei como o último colocado, mas foi um pesadelo. Com a ajuda do técnico espanhol, Zaquias venceu aquele momento difícil. Algumas horas depois, faturou duas medalhas em outras categorias no mesmo Mundial. No fim da manhã de trabalho, o baiano Zaquias mostra que o cabelo não é a única mania. A outra são as tatuagens. Numa delas, feita há pouco tempo, o atleta declara amor eterno à Larissa. No meio de tanto treino pesado, é bom mesmo ter a leveza e o carinho da moça. Então, quando alguém da nossa família ou namorada vem ver a gente, a gente acaba focado no treinamento, na parte do treinamento. E quando sai do treinamento, ajuda a gente a tirar um pouco aquela tensão, uma parte tensa da gente de treinamento todo dia, todo dia. Então, a gente acaba se distraindo um pouco. A cabeça agora está no Rio de Janeiro. Enquanto rema pelas águas tranquilas de Lagoa Santa, Zaquias mantém as raízes em Nubaitaba, no interior da Bahia. O nome do local quer dizer justamente Cidade das Pequenas Canoas. E é da Bahia que vem também a música que ele adora escutar. Tem vários ritmos, mas eu gosto bastante do ritmo da rocha, que é da Bahia, né? Falta muita remada até chegar ao Rio de Janeiro. Mas, Zaquias já sonha com o dia em que estará na Lagoa Rodrigo de Freitas, disputando as três medalhas que podem fazer dele o maior ganhador numa só Olimpíada na história do esporte brasileiro. Minha vida é Olimpíadas agora. Depois de sair, eu não quero nem saber o que tem depois. Eu quero saber ali no dia da prova para eu ganhar minhas medalhas. Record, emissora oficial dos Jogos Olímpicos Rio 2016.